Ah tio, é a boa, é a boa, sem floresta Tá iniciando aqui Esse monitor é 1080p? O meu eu não sei nem Não, o meu, eu tô falando com o meu irmão aqui Caso que eu troquei de monitor Aí antigamente eu jogava na resolução mó feia, tá ligado? Tipo a resolução era mó zoada, na Twitch ficava cortada Ah, aquele lá que tu tava falando? É Tu falou que ele tava aparecendo o carinha? Sim, sim O meu óculos tá mais ruim que tudo Acho que agora dá pra jogar, hein? Tá o tamanho da tela aqui mesmo Criar um novo, né? É Vai no difícil? Ah nada, eu não sei Qualquer hit é fatal, tá? Doença, esses bagulho É como se a gente... Tipo, a experiência fica mais imersiva nesse modo, tá ligado? Tipo, é como se a gente tivesse mesmo naufragado numa ilha, velho Bora? Eu vou criar aqui Crie, crie Só ver como que tá live aqui no... Predios Games... Ó, 12 privado, Predios Games Aqui privado, como é que tá na Steam Deixa eu ver se eu consigo te chamar Tá, eu virei o host aqui já Só te chamar aqui, calma aí pra te chamar Tô, 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 tô Tô, 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 tô Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cara, tu deixou privado teu usuário? Tu deixou... Ah não, tá aqui, tá aqui Falei, falei de novo aí Convidar para a sala? Acho que é isso, né? Vê se chegou aí Convidou aqui e chegou o convite Tá tocando a musiquinha de... 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 o Angélica aqui Ah, New Hell, bitch, New Love, Predios Ah, New Hell, bitch, New Love, Predios Ah, chegou? Boa! Pode iniciar aqui? Chegou, eu chego Pode? Yes, sir Ó, bem melhor com esse monitor, ó Consigo ver até os cantinhos aqui da tela do... do... da live Churros, 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 churros muito gostosos Churros muito feliz Churros quentinhos Churros, churros, churros Quentinhos quentinhos né, Manteiga. Quer ver o vídeo? Tem como pular? Tem, aperta espaço Vai pular? Eu já cansei de ver esse vídeo, mas vou pular Vai skip Espera aí, deixa eu ver o bagulho da minha live O que não tá sendo que eu sou? Falou alguma coisa aí, rapidão Tô falando Alô, 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 alô Pera aí Agora saiu Saiu? Tá Fechou Aperta aí, segurar o E Aí, pelo que eu vi, tem Nas game's place Tem que pegar bagulho pra cara aqui dentro do avião Não, isso aí é recomendadíssimo, né? Não, isso aí Tu tá... Tira o som da live, viado Senão eu vou ficar... Tá escutando ainda? Eu tô escutando Agora é? Agora não É porque eu tava streamando pelo celular pra ver Não, é porque eu tava streamando, tipo, e vendo pelo celular live, entendeu? Ó, tem um aqui no banheiro também, tá? Coloquei no modo difícil, provavelmente vai ter uma vila deles aqui pertinho Porra, aí tu me fode, cara Eu nunca nem joguei o jogo pra colocar no modo difícil Não, mas... Tinha um livre aqui, ó Mas é o certo, né? Eu vou jogar no difícil, porque é mais ficar mais imbecil Jogar no normal, sei lá, é cheio de recursos Rapaz, muito é cheio de recursos pra caralho, né? Isso aí acaba rapidão, por favor Meu óculos, que meu óculos tá tudo embaçado, eu não tô vendo porra, meu Tu já pegou o machadinho? Ah, achei Peguei Eu não peguei, eu não sabia onde que era, então fiquei procurando ele lá dentro Toma! Peguei no alto o passarinho aqui Katia, matou um passarinho, velho Aí o bicho passou aqui voando na minha cara, velho Tá loucão? Quebra todas essas malas aí, ó Deixa eu só ver onde que deu respawn, gente, aqui Dependendo de onde a gente nasceu É Deu bom Porque A gente nasceu em cima das montanhas Meio que dá pra gente fazer, tipo Criar uns bagulho da hora aqui, tá ligado? Tipo Criar aqui em cima e dá pra ver os bicho chegando Tá ligado? Dá pra tu Isso aqui deu bom Tipo a base? É, a nossa base Mas tem que ver se não tem base deles aqui por perto Olha o caralho Perte B pra abrir o livro de sobrevivência Beleza Não vou saber mexer, mas isso é a vida E assim como que você abre o livro É, só tem um problema, viado Tem uma vila deles aqui pertinho, do lado da nossa casa Conseguiu ver? Tá aqui, ó Ah, nós vamos na Arruma ciota Chebra tudo, bagulho Não, 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 não A gente vai ter que sair daqui, viado É respawn deles, véi Eles vão ficar respawnando, respawnando A gente vai ter que arrumar outro lugar Bora arrumar um lugar perto do outro, então Ah, eu acabei de... Tem uma parte caveira aqui, mas não consigo pegar Ah, tá cheio, então Ó, vou pegar uma perna aqui, ó Seu pai é brabo Combustível Qual é o... coisa pro crafting? É o... I Vou abrir o bagulho Ah, o I-Craft Aqui, tá Gasolina Pega a corda aqui Pega a corda, pega a corda A corda é importante pra caralho Ii, ó o Pedro E ele ainda E ele lembra do Pedro ainda? Ó o passarinho vindo aqui, ó Ó o passarinho vindo aqui, ó O Pedro lá, ó O... O Pedro Pro Game O baiano O baiano O baiano? Ele mesmo, ele mesmo Ah lembra, cara? Salve, Pedro Como que eu esqueci do Pedro, o baiano? Me espouso ele O cara errei o passarinho Eu não peguei, eu passaria um alto Não peguei O passarinho entrou ele na pedra O cara até perdeu o contato do Pedro Casado ainda Eu não sei se eles vão respawnar aqui, mano, é quase certeza. Dá um ofegante? Quer arriscar e fazer o acabando aqui, viado? Aqui, viado, que é o bomba de respawn deles? É, então, porque eu não sei se eles vão dar respawn, porque, tipo assim, tem um porém, viado. Por quê? Tipo assim, quando é respawn deles, já tá uma par deles aqui, velho. É. Entendeu? Salve, Rodrigo. Rodrigo, casada? Tem um lagarto aqui, viado. Não foge não, lagarto. Não foge não, lagarto. Lagartinho, filho da punta. Aí, tem um lagarto fugindo de mim, Ernie. Quando for assim, pega a lança, viado. Demora mais pra tu atacar com o machado. Eu percebi. Fugiu. Craftar a lança aqui. Meu carinha tá morrendo. Vamos craftar a lança. Duas madeiras. É com o botão direito. Achei. Boa. A lança não é efetiva contra os canibals, tá? Só pra deixar bem claro. Mais pra caça. É mais pra caça. É que nem peixe aqui, ó. Tem peixe aqui, ó. Tem peixe aqui, ó. Vou tomar banho aqui, porque... Me perdi, hein? Ó, aqui, mano, aqui é muito bom, velho. Aqui daria muito bom se a gente fizer essa nossa base aqui, sabe por quê? Tá cheio de... Aqui, tem aqueles matinhos alto, velho. Então, tipo, tem coelho, tem uma pá de comida pra gente, tá ligado? E tem um rio bem aqui embaixo pra gente beber água. Então, tá no rio? Aham. Aqui, velho. A água pega na água e a madeira na madeira? Aqui, ó. Achei. Olha o teu nome, fica muito claro. Eu tô precisando de água limpa pra beber. Tem aqui, velho. É água limpa aqui. Aqui, ó. É água do rio, ó. Rodrigo Ajudeiro. Já poderia ser aqueles caras de informação, hein, Rodrigo? Eu peguei peixe já, ó. E me ajude aqui. E se lava, tá? Porque tá cheio de sangue. Pode pegar a infecção. Meu caré tá morrendo. Rodrigo Ajudadeiro. Pode ADM no grupo. Tem como beber água daí? Como? Tu tá na onde, pelo amor de Deus, velho? Tá chegando aí. Não toma água do mar, não. Pelo amor de Deus. É ele mesmo, é ele mesmo. O senhor bundones. O senhor bundão. Se inscreve lá no meu canal, o senhor bundão. Caraca, eu peguei um peixe. Eu sou muito bom, viado. Bebe essa água aí, viado. Acho que ela é potável. Eu acho. Calma aí. Água potável não é água que pode pôr em pote? Toma no teu cu, mano. Não, ela não é potável, não. Não dá nem pra tomar. Olha o bicho que ia lá. Eu fiz o sono aqui, caralho. Ah, agora eu te pego pela puta. Não, para de correr atrás do bagulho, velho. Esses bichos aí, é lagarto, velho. Viado, eu sou muito cego. Você não pode matar lagarto? Vamos fazer a fogueira logo, viado. Antes que se... Bora, bora pra anoiteça. Vamos subir lá em cima. Eu já peguei uns quatro peixes. Pra gente comer. Também, pra eu conseguir um peixe aqui também. A gente achou a panela? A gente achou a panela? Tu tem a panela aí, viado? Vai ter que passar aqui, viado. Tá achou a panela? Não, não. Droga. Acho que tinha um largado aqui no chão. Ah, eu não bebi água não, velho. Eu vou querer estar com sede. Bebe água aqui, ó. Se liga. Vem cá. Tá me vendo? Tô, correto aqui. Tô. Tem três caníbal. Tem três caníbal. Correndo aí embaixo, ó. Aí, tu, aí. Só tava escutando essas desgraças. Ó, tá vendo eles passando ali embaixo, ó? Eu vou de ver um ali. Então, se liga. Vem por aqui, ó. Eu acho que eles não vão ver a gente. Eu acho. Eu acho que eles vinham. Porque tá vindo pra ir? É, deu até um grito. É. E tem um que tá armado com uma caveira ali. Caralho, como que eu equipo um bagulho? Nossa, mano. Já cai, velho. Matador de casada. Caralho, não cai não, é filho de corno. Tu morreu? Tem, aperta o balso direito. Tô fugindo, tô fugindo. Acho que o pé é bom. Tá bom, mas como que eu me rilo aqui? Porque o bagulho tá louco, viada. Tu me rilou? Me rilei, rilei. Como que eu me bolo? Não. Tu não tem que tomar remédio pra se rilar. Não, mas como que eu bebo água? O meu carinho tá morrendo de sítio. Tu tem no... Ó, tem que tá sem nada na mão. Ó, velho. Tem um botão de ficar sem nadrão. E voltando, viada. Tô voltando, tô voltando, viada. Eu posso tocar fogo neles. Como que eu tiro o bagulho da mão? Como que eu tiro o bagulho da mão? Aperta o número 1, se tu tiver com coisa. Eu tô voltando. Eu tô voltando. Não aconteceu nada, velho. Se ele vai atacar, eu vi água, pelo menos. Eu desculpando. Droga, pega porra. Tu toma dano se eu te atacar? Calma aí, me ataca aí. Eu acho que não. Tu morre? Morro, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Não sei jogos, fraudes não. Dando o jogador PvP. Ah, não, ele só... Acho que ele só dá uma gemida mesmo. O que parece, não era muito efeito aquilo. O 1 não tirou o bagulho da minha mão, não. O 1 me tomou alguma coisa aqui porque minha água enchiu. Como que... Ah, tem que usar o analgésico lá na bolsa, hein. Meu Deus, realmente. E aí, tem que usar o alcoa. E aí, tem que usar o alcoa. Mas vai ver se ele vai ver se ela virar. E aí, tem que usar o alcoa. E aí, tem que usar o alcoa. Não consigo fazer uma lança. Envenenado. Tá comendo frutinho aí? Envenenado sem querer. Madu! Não vai cair mais não. É o G que tira as coisas da mão. É o G. 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 Fazer uma lança como mesmo? É duas madeiras? Fiz um arco aqui já. Fiz duas madeiras só. Mas não faz. Como que faz agora? Tá bom, coloquei duas madeiras, mas não tá aparecendo nada. Tu já deve estar lançando um inventário já. Tu já deve estar lançando um inventário já. Não tem. Tu tacou? Taquei. Puta que pariu. Faz o arco. Falei, falei. Corda, tecido e madeira. Corda, tecido e madeira. Não precisa ter nessa mesma ordem ainda. Ah, é só clicar no combininho ali. Eu entendi. Eu entendi. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Mano, como que liga a porra do... do livro aqui, velho? Ah, puta que pariu. Eu fiz merda. Não, I eu sei. B. A ou B. B é o craft. Depois dessa mesa de erait, Disampeders... Já sejam desenhos? NIH. NÄMS, ALÌMS. Agora daqui daqui, Ah... the injured pressionante. Agora daqui... Estou voltando. 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 Ah, velho. Qual foi? Tem canibal aqui. Eu tenho que pular o bagulho de novo. Se pular, eu voltei pro avião. Parece que eu vou ter pro avião. É porque a gente não tem cabana pra respawn. Tá à noite. E queria eu que eu me fodi. Porque tem alguma coisa do lado do avião. Tem alguma coisa do lado do avião. Tem alguma coisa do lado do avião. Dá pra ficar dentro do avião, não? Dá, dá, né? Mas é... Você era pior... Era pior horário pra... ter um negócio desse, velho. O que ele tá fazendo aí embaixo aí? Cabana? Ai! Nossa! Que susto da porra! Tá claro aí! Por que tu se queimou, velho? Eu cheguei por causa da fogueira. O que é isso aqui? Certo! Peraí... A gente tá ficando com frio 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 Fogueira Tem uma aqui Caralho, tem uma coisa de matando mesmo É frio Você jogou fogo também? Mano, eu tô ficando com frio Muito rápido Pô, que casinha que eu quis fazer já? Tem um passo aqui na minha direita A esquerda aqui pra fazer Abre rodando Que susto Abre rodando Dá pra levar quantas sombadeiras no braço? Duas Só por cima 15 de 90 Tá de bolsa Ai caralho Nossa Que bosta, velho Ai, a chuva tá ficando mais forte Puta que pariu Primeira noite eu perdi Dá uma floresta aqui e começou a chover E os caras quatro Primeira noite E nós estamos sofrendo já Tô vendo Tô vendo que eu vou morrer Tô vendo que eu vou morrer Tô vendo que eu vou morrer Então Fica de baixo Tô vendo que eu vou morrer Fica debaixo das toras não, tá? Ah, beleza Agora acho que tá ficando forte Como que eu coloco o bobo na fogueira, falei? Como que eu coloco o bobo na fogueira? Como que eu coloco o bobo na fogueira? Como que eu coloco o bobo na fogueira? Como assim? Colocar o que? Eu ia colocar o pedaço de passarinho que eu tinha Mas eu to vendo que eu não tenho passarinho mais Acho que tu já colocou Tu aperteu o C, não foi na fogueira? Uma hora Eu pensei que aquilo ali era pra Colocar mais madeira Eu vi que tem um jeito de fazer um carrinho Tem? Pega fácil? É mais fácil que eu to pegando duas em duas aqui Ó, falta muita Aqui ó Não tem madeira Então tem graveto? Eu tinha, parece que quando eu morri eu perdi tudo Não apareceu não não De... Não, não tenho nada Não para mais de te ver não Vou tocar sempre assim, eu vou morrer Baixa aí, baixa aí, baixa aí pra não jogar linda Quem? Que ta falando isso? Jeff Jeff? Vai cair, vai cair, você me ditou Ai, caralho Jeffinho Do Free Fire Cara, vocês jogaram o Free Fire? Cara, vocês jogaram o Free Fire? Cara, vocês jogaram o Free Fire? Jeffinho do Free Fire Você vai conhecer Ele ta no Discord? Não, não Acho que ele ta no Discord Só não sei se ele ta no Discord agora Madeira Finalmente ta amanhecendo Eu não aguentava mais Eu não aguentava mais Eu não aguentava mais de frio Tem atalho pra tu pegar os itens ou é... Tem, você vai no inventário Aperta o item que você quer que fique em atalho rápido Espera ai que eu tento não morrer aqui Vai no inventário, aperta pra combinar a mochila Vai ta a mochila lá Tu clica nela com o botão direito E coloca o item que você quer que fique no inventário rápido Entendeu? Vou colocar o machadinho É O machado se eu não me engano é o 1, viado O número dele Deixa eu ver É porque naquela hora eu apertei o 1 Não é não Não é não? Eu apertei o 1 agora e bebi água Oxi Bebi algum bagulho aqui Tu não ta pegando madeirinha não? Pra fazer o carrinho? Aí tu pega nas madeirinhas primeiro Pega os gravetinhos Pega os gravetinhos Deixa eu ver se acha o gravetinho ali Pega os gravetinhos Deixa eu ver se acha o gravetinho ali Controla aqui Ah Segurar Seguridade Controla Segurar Seguridade É só isso que eu queria mas não tem Tudo que parece que vou ficar vazio porque Eu não achei o botão de colocar o machado Meu Deus Combina a mochila viado Não tô falando ficar vazio de comida Ah tá Combinar aqui Tem uma caverna aqui do lado ó Tá louco É sério Vem aqui ó Pera não A gente tá Ah Dá pra gente explorar já depois Vamos fazer primeiro nosso acampamento Vem aqui Morrer pro frio de novo é foda Ó DVF 5 aqui Gravei Só falta mais 6 Tô pegando aqui Sai Deixa eu pegar a perna Ó Cogumelo amarelo É Ah Amarelo é ruim É o laranja então que é bom O laranja é bom e o amarelo é ruim É Pronto Fez o bolinho Let's go Let's go Let's go Estou de carrinhola aqui fi Ah já fez? Fiz Fiz Peguei as madeiras que faltavam Peguei as madeiras que faltavam Meu pai é brabo O pai é madeireiro Mentira Mentira Pronto Pronto Fiz um Uma lança de coquetel molotov Uma lança de coquetel molotov? É É É o É o Sério que o bagulho vai ficar bugado na minha tela? Pai não joga Depois vai fazer aquela live de Pure de BD Bora Mas ainda hoje tu quer jogar? Ainda hoje não carai Eu sou louco Ah As frutinhas azuis Elas são comestíveis Eu nem vejo as frutinhas Só as brancas são venenosas Beleza Beleza Caiu o carrinho Aqui R Poxa É É É É É Eu posso escolher que eu vou dropar no carrinho Carregui Eu tinha cortado umas árvores, só que caiu elas Casada Madeira Deveu o carrinho, macho Tá cheio Virava, fez o avião Jogava as madeiras no chão, jogava as madeiras aí e pegava de volta Tô azul Tô 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 Salve Caio O mais lindo de todos Conhece minha princesa René? Caiobski Não Minha princesa Ele era tipo botão Não gosto de Caio Ele mama que é uma beleza Ah então eu gosto dele E ele trabalha no feriado Então eu gosto dele Ele gosta de 100% Caralho vi a árvore caindo pro outro lado e ela veio pra cima de mim A árvore já molda ou não é velho? A árvore já molda ou não é velho? Tá louco, é só morrer pra árvore quem tá vivo Como que eu escolho o lado que a árvore vai cair? Não sei É isso aí, vou lá Porque eu tô com... Da outra vez eu cortei a árvore aqui e o bagulho caiu um do penhasco Ufff Cara, você tá passando carro do cloro essa hora Você tem pra celular, Caio? É... deve ter Não tem lá, pô The Florest Mobile Baixa lá, baixa lá Trafftine Mario Coloca lá The Florest Mobile Pra... Java Pra Java Eu jogava The Florest e Java, viado Windows Phone Windows Phone Que erraria é isso aí, mano? Ai caramba, tá vindo um passarinho de mil, pô não, pô Tô na vida Olha, olha, o passarinho é passarinho, viado Na minha mão, na minha mão, na minha mão Ai, olha, ele voou Vamo ver mais a tempo Pfff Meu Deus Vem que a porra Aí encheu, encheu, encheu Encheu, encheu, encheu Encheu, 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 encheu Encheu, 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 encheu Encheu, encheu Encheu, encheu Encheu, encheu Encheu, encheu Encheu Valeu Pega outro aí Tá louco, estilo seu PC Eu gosto do carro As senhoritas de... Santos que me deram venda Qual foi, Ernie? Oi? Qual foi? O que? Tava apareado Será que eu tava vendo um bagulho aqui na configuração do PC? Eu vi aqui, o Rusch não tá respondendo Render gameplays Render gameplays Sim Eu peguei esse calculador aqui, lá no Shop Da community Em... Cinecubaton É... Tá acontecendo um imprevisto aqui no carrinho Que sem querer Tem alguém apertando o F Ou ir no lugar do C Tem... Tu tá cheio de sangue, tá? É claro Hum... Eu recomendo tu tomar um banho Pega infecção nesse jogo até Quanto K? 3 2K Risada de coisas 3K é risada mais ou menos Onde eu vou entender que é... Você que coloca o bagulho no carro Mas aí Caio, como você tá? Eu como você Tá Onde é o jacara, hein? O jacara é... Alô, gatinha tomou muito água Você não... Dá pra me tomar banho naquele riozinho ou nessa aguinha que dá? Não, nessa aguinha eu não consegui não Você não toma banho Ah, meu carinha tá com fome Primeiro você não pode discutir comigo O que é que foi? Você não tomar banho O jacaré Cala a boca tá, Michelar E o gato da minha irmã tá aqui Ele vai subir na frente do computador Porque ele é um gato chato Vai pra lá, gato fedido Vai pra lá, gato Gato fedido Vai pra lá, gato Você não toma banho Sai, gato fedido Sai de cima do meu celular, gato O risco teu Só atacou aqui Vem pra cá, gatinho Cara, aí gato derrubou o que aí, gato? Ah, vai Pronto Só entra na água, né? Só entra na água Tem que mergulhar Mergulhar ainda Ganhar um famoso tibum Tirei na água Tem o pescoço Onde seu Caio é fone, velho? Hã? Caio? Não, o Caio falou que tá sem o céu dele Sem o fone aí Tá louco, Caio é brabo Tem uns bichinhos aqui do meu lado aqui Tem uns bichinhos aqui do meu lado aqui Esse também tá com o iPhone? Tá de iPhone Eu acho que eu entendi como que Pra onde você Joga a árvore E gatinho, de novo gatinho Tipo, é só tu Eu colo caí no col, velho A primeira cortada que tu dá Tu tem que tá Tu tem que tá na direção Onde você quer que ela vá Pra mim eu acho que é a última A minha é a primeira Primeira É, só levar essas madeiras pra cá Que a gente faz a cabana já Leva aí, leva aí Carinheira Carinhudo Carinheira O cara conseguiu morrer sozinho na família. Agora dá pra gente dormir. Eu tô com fome. Dá pra salvar o jogo, ó. Qual que salva? Eu sei. Salve um DGAME macho. Hello? Você não toma banho. Morre, pássaro. Caça os pássaros. Morre, pássaro. O bagulho dessa mira aqui é meio que de cego, hein? Pra saber o que eu tô acertando, se eu mira em um lugar, eu quero atirar em outro. Pássaro. Pássaro. Aí. Cadê meu passarinho? Cadê meu passarinho? Pássaro. 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 é bem bonito. Olha lá, calça 42 o cara. Calçal lá, né, por favor. Vira aí. E vai jogar ali Tá com fome? Usinha o bago pra nós aqui Canteiro na parede Casa de passarinho, achei Essa aqui que a gente precisa Desce aí passarinho, desce aí passarinho Meu pai tá virando um caçador Depois tu cria esses bagulho aqui que eu tô fazendo Lá da casa Fechou Cai tudo pra ser de graveta Pegar os graveta ali Puxa a maleta caindo do céu Tem uma árvore bonita aqui Puxa a maleta Puxa a maleta Achou uma bolinha de golfe De tênis Tênis? Palavra derivada do tênis Pênis Pênis Aí, o que que eu faço com o K? Aqui aparece o radinho lá de pilha Aqui aparece o radinho de pilha Ah, esse radinho é pra se comunicar Nem tem música Não dá pra escutar um Corinthians Não, mas tem, tem radinho Ah, tem outro riozinho aqui do logo Uma cachoeira também É, eu preciso da panela, velho Essa agora é contaminada Tem que esquentar ela Pegar um anjo Gravitinho aqui Vê-lhe a calzinha Puxa-lhe É, não quero Ó, tá quase terminado Falta um casco de tartaruga 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 Ah, cara, só pode levar três peixes Tá achando que eu ia fazer o que O navio pesqueiro aí Ah, filho da puta A azul pode comer Não tem como pegar Tem as bichas atacando aqui Tô voltando todo o tempo aí Caniba Vai pegar outro iphone Vai pegar outro iphone Ai, já era Acho que eu morro agora Deve ter nome, sumiu O meu lado Tem aqui comigo Aqui, na minha frente Dois Já passei um aqui Já naro Opa, sumiu Bicho Bicho, tá muito escuro, velho Tá muito escuro, tá muito escuro Tá muito escuro Tu ia dormir? Pronto Ó, tem peixe aqui Eu tenho uns passaritos também Mas eu não sei que parte Deixa aqui, pendurado Nesse bagulho Sabe aqueles bagulhos de índio? Eu fiz aqui um cover de índio Aí só pendura aí os índio Como que eu penduro? É o C Tem opção aqui não de pendurar Ah, passarinho tem que esquentar, velho É uma carne muito pequena pra pendurar aí Eu sou muito cego Deixa eu ver Peraí É só passarinho na bolsa Aqui, ó o Smith Coloquei uns passarinhos pra cozinhar aqui, velho Eita, sei lá Vermelho eu não come não? Ou come? Vermelho eu não lembro, velho Eu não sei se é vermelho ou é preto isso aqui Come não Porque eu tô com fome Tem comida aqui na fogueira Ainda tem como matar uma tartaruga, velho Pegar o casco dela Ela se fica na praia Isso aqui é praia ou é... É um rio, velho É um rio Então ela tem que ir pra praia ainda É só seguir o rio, velho Ainda tem que seguir o rio Pra pegar a água Porque ele tá podendo ficar pegando Rubinar água de coisa O carinha tá com sede de novo O carinha tá com sede de novo Isso da porra Qual foi? Lagarto aqui Esse é o da água, velho Tem um braço Um pachoeira aqui Beleza, eu caí sim, caí O bicho entrou no chão Água de cachoeira Não é limpa não? Tem que esquentar, viado Toda água tem que esquentar Se eu quiser tomar ela fria Aí tem bactéria, né, viado Água tá fria Caramba, o carinha é muito cego E tem um ser, tem um viado aqui Só que o carinha é cego Agora é só o The Flourish 2 Nossa, eu achei o buracão O oco O oco Como que eu sinto que tá mirando essa lança? Da lança? Não sei Mas... Ia, olha o tamanho desse buraco, mano Aí tem uma parte gravita aqui, viado Olha o tamanho desse buraco, velho Tá no buraco lá do coiso? É sério, vem ver o tamanho desse buraco Tem uma cabana ali, tem umas cabanas ali Vou me pegar o C7, por favor Acabei de ver o tamanho E aí E aí O 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 Obrigado.